Agora sim, você vai assistir o que disse o governador Belivaldo Chagas em relação às ações que o Estado pode adotar para redução de impostos exatamente nesse trabalho de combate a essa crise toda vivida pelo Brasil e ao preço do diesel. Põe na tela aí. O que se refere ao Estado de Sergipe já estão sendo tomadas algumas medidas para tentar minimizar os danos. Governador, efetivamente, o que pode ser feito num primeiro momento? Olha, no primeiro momento nós tomamos as providências que deveríamos tomar no sentido de decretar Estado de Emergência. E para isso nós tivemos condições de reservar 11 postos, 3 em Aracaju e 8 no interior do Estado por região para garantir o abastecimento das viaturas da polícia e das ambulâncias do SAMU. Nós temos problemas relacionados também à questão de medicamentos, alimentação. A própria população do interior começa a reclamar. É preciso ver de que forma a gente pode fazer parceria com os municípios, com os prefeitos. A orientação que dou é que cada prefeito baixe o seu decreto de emergência, porque dentro do município, aquilo que for possível, o Estado ajudar, a gente vai ajudar. Mas há situações em que o próprio município, com o decreto de emergência passando a vigorar, ele procura a Polícia Rodoviária Federal, o Exército e vai buscar o combustível para garantir o serviço essencial do seu município. De um modo geral, o que ficou polemizado também foi a questão dos impostos estaduais, sobretudo do ICMS. O governo avalia que isso é possível de ser, digamos, reduzido ou não é de sua competência? O governo federal vai tirar a CID do combustível. O governo federal vai retirar PIS e CONFINS com o objetivo de diminuir 46 centavos no preço do diesel. Sim. E essa conta, quem vai estar pagando? Estados e municípios? Quer dizer, ele quer tirar dos estados e dos municípios para não deixar a Petrobras ter prejuízo. Pagando, repito, a conta com o dinheiro dos outros. Que o governo federal se organize, veja que política de preço ele vai estabelecer. Porque o que pode acontecer na prática? A gente se antecipa e diminui o ICMS do Estado. Automaticamente, vamos ter diminuição da nossa receita. Daqui a 60 dias, ele aumenta o preço do combustível. Sabe-se Deus como. E aí, o que é que se resolveu? Você deixa de arrecadar e automaticamente vai ter prejuízo com isso. E o governo vem e majora o preço do combustível. Não, ele defina qual é a política de preço que ele quer fazer. E se acha que o Estado tem que diminuir o seu ICMS, tudo bem, podemos discutir isso sem nenhum problema. Contanto que o governo federal diga de que forma ele vai recompor essa perda, esse recurso que nós vamos perder. Não dá simplesmente você ficar fazendo festa com o dinheiro dos outros. Até abrir mão de receita para cobrir um déficit da Petrobras criado pelo governo federal, isso não é da nossa responsabilidade. O presidente tem que faça parte dele que nós estamos fazendo a nossa. E aí, o presidente tem que fazer festa com o dinheiro dos outros.